DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí É fase né, o moleque da boca a vida ensina de praxe e mané O que eu só guardei, o bonde da nebina me fez ter mais fé E não me envolvi que esse tipo de mina não merece, é Hoje buscamos outra picadilha, é fase né Menor corre discalço atrás de um pipa, sabe como é Não mora na favela, não na burguesia, se manter de pé É ter que matar um leão por dia, complicado, Zé E arriscado pra toda família, é fase né O mundo girou e eu na louca a vida pegando mulher Cantando no baile para as bandidas, gastador, pois é Quem vem aí de baixo quer ser muito zika e eu vou na fé É foco no processo e andar de carripa, é fase né Zé polvinho, olho gordo, vive de criticar, nem sabe o que é Já fala um bolão nela, várias mentiras, vê se vai de ré E no meu olho a gente extermina, falado não é Como o dedo dizia em sua rima, é fase né Saí pela manhã, esse era meu dia, só tomar café Encostar dá um beijo naquela mais linda, pega meu boné Rumo ao restaurante, correria, servir canabé Hoje vivo de praia, não falo da vida, é fase né É fase né O moleque da boca a vida ensina de praxe e mané O que eu só guardei o bonde da neblina me fez ter mais fé E não me envolvi que esse tipo de mina não merece Hoje buscamos outra picadilha, é fase né Menor corre descalço atrás de um pipa, sabe como é Não mora na favela, não na burguesia, se manter de pé É ter que matar um leão por dia, complicado zé E arriscado pra toda família, é fase né O mundo girou e eu na louca a vida, pegando mulher Cantando no baile para as bandidas, gastador, pois é Quem vem aí de baixo quer ser muito zika e eu vou na fé É foco no processo em andar de carripa, é fase né Zé povo em olho gordo vive de criticar, nem sabe o que é Já fala um bolão nela várias mentiras, vê se vai de ré Que no meu olho a gente extermina, fala dor, não é Como decante em sua rima, é fase né Saí pela manhã, esse era meu dia, só tomar café Encostar dá um beijo naquela mais linda, pega meu boné Rumo ao restaurante correria, servir canabé Hoje vivo de praia, não para da vida, é fase né DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas É fase né É fase né O moleque da boca a vida ensina de praxe e mané O que eu só guardei o bonde da neblina me fez ter mais fé E não me envolvi com esse tipo de minuto